... A partir da senhora em 30 de arrozinha, essa série de rádio tem embarcado na nave do Coroa, os caras do mundo. Paulo, você foi ouvido para mais um país que... ...de 129 de idade brasileira embarcado na nave do Coroa e C4FTV de janeiro, Paulo. Oh, MC Coroa, esse cara é brabo demais. Show de bola, meu irmão. Parabéns aí, agradeço aí. Aproveito e mando uma boa noite para todos que estão na audiência nesse momento. E a gente, estamos por aqui. Grande abraço para todos. Valeu. Obrigado, velho. Muito obrigado. E uma boa noite também para a cidade de Itaúra aí. Olha a nave, é a Teresa. E, Paulo, não sabe aí, não. Das suas configurações finais aí. Valeu, Paulo. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por tudo, né? E estamos aqui para, juntos, nós vamos tomar para notificar aí um bom trabalho aí, né, de divulgação para essa galera toda. Ok, meu irmão? Abraço. E estamos juntos. Valeu, Paulo. Muito obrigado, Nancy. Boa noite. Mas não saia daí que já está chegando o final. Curte o finalzinho do programa. Valeu, Paulo. Valeu. Vamos juntos. Valeu. Famos juntos. É, é. Vamos, Sérgio de Arozeira. É isso aí. É isso aí. É o carro com essa raça hoje. Vamos mandar mais uma aqui. Tchau, tchau, bebê. Do MC Coroa. É a música do carro chefe. É, é. É, é. Se liga, senhor rapaziada. Tchau, tchau, bebê, galera. Não adianta me pedir. Não adianta me clamar. Não adianta viver. Eu não vou negar. Não adianta me pedir. Não adianta me chorar Não adianta chorar, pipi Eu não vou ligar Você tinha tudo, você tinha tudo Não você não, não Agora foi embora Tá nos braços de outro amor Comprei bolado e até diamante Comprei bolado e até diamante Eu fiz de tudo para te agradar Até me perdi de uma maneira sabada Você tinha tudo, você tinha tudo Não você não, não Agora foi embora Tá nos braços de outro amor Comprei bolado e até diamante Comprei bolado e até diamante Eu fiz de tudo para te agradar Até me perdi de uma maneira sabada Se precisar de adeus bebê Tchau, 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 bebê Bebe, bebe, se eu precisar de adeus, bebe, tchau, 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 bebe. É isso aí galera, grande pau pra dança da rede aí no link aí. É isso aí galera, um abraço pro mandão, pra vocês e sua família. Vamos que o mundo quer fugir na Rodeira, C4.1.2, tá vendo? Eita, é raça, vem me segurar lá, me canto. Não adianta me impedir, não adianta me chorar, não adianta chorar, bebe. Eu não vou ligar, não adianta me impedir, não adianta chorar, bebe, eu não vou ligar. Você tinha tudo, você tinha tudo, mas você nunca pagou. Agora foi embora, tá nos passos de outro amor. Comprei com a lada e a pede na noite, comprei um prau e a pede. Eu pedi para já cantar, roda a parede e a badeira salvar. Comprei com a lada e a pede na noite, comprei um prau e a pede na noite, com a lada e a pede na noite, com a lada e a pede na noite, Se precisar de adeus beber, tchau, 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 bebê, bebê. Se precisar de adeus beber, tchau, 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 bebê. Se precisar de adeus beber, tchau, 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 bebê, bebê. Se precisar de adeus beber, tchau, 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 bebê, vai por Deus. Tchau, tchau, bebê, vai por Deus. Essa é a música do MC Moro, agora o chefe que toca aí. Galera, quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou também, dá um joinha. Beleza? Vamos juntos nesse pique aí, galera. É, sacudir na rozeira, meu programa tá chegando ao final, são 19 horas e 22 minutos. É isso aí, vamos sacudir na rozeira. Alô, um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado, tudo de bom, certo? Um apelo, final de quinta pena pra você, certo? E que Jesus te abençoe, te ilumina, você e sua família, na sua jornada, e que você é guerreiro, pé firme no lixão, fé, 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 beleza? Tamo junto, na coroa. Alô, Oscar Costa, meu presidente, meu professor, meu diretor, Robson Arush também, esse senhor, eu amo esses dois aí, um negão, esse cara, pecinha branca, haha, tamo junto, meu mestre. Perfeito, se tá podendo arruzeira, hoje, por exemplo, professores, vamos ver o nome da Rádio Cacique de Santo. É isso aí, a Rádio Lami, o R.com.br, grande diretor, Paulo Brandão, valeu, um forte abraço pra vocês, meu povo maravilhoso, meu povo brasileiro, meus internautas. É o fim do Terrassi do Missingorua, hoje, mas domingo estarei lá no Rio de Janeiro, sempre atua com a TV, em janeiro, a partir das 3 horas e 30 minutos. Valeu, galera, um beijo no coração à produtora Terrassi do Missingorua, de Pedra de Salgueiro, um abraço a toda a produção do Terrassi, e não esqueçam, galera, beleza? Domingo, tem um compromisso com o Terrassi, valeu? Força, abraço, uma boa noite pra todos vocês, tchau, tchau, bebê. Tchau, tchau, bebê. Tchau, tchau. E o MC Coroa do Terrassi da Nave de Araruama. Todos domingo, a partir das 13 horas, programa ao vivo pela C4TVweb.tv Rio de Janeiro. Agendamento 22999-12111. E o MC Coroa do Terrassi da Nave de Araruama. Todos domingo, a partir das 13 horas, programa ao vivo pela C4TVweb.tv Rio de Janeiro. Agendamento 22999-12111. E o MC Coroa do Terrassi da Nave de Araruama.